Boa tarde galera, mais um vídeo para o canal Vigilante Gamer Hoje eu vou estar apresentando o adaptador para jogar joguinhos mini de Game Boy, os cartuchinhos No Super Nintendo Muito top Eu tentei pôr aqui no Super Nintendo Bay, mas ele tem uns dentinhos aqui, umas travas Aqui minha gente, eu não quis pegar essa trava aqui Aí eu nem resolvi cortar, tirar a originalidade do videogame é complicado Aí que minha gente, tem alguns joguinhos que eu testei, pegou todos O Bart Simpson do Game Boy Color Rayman do Game Boy Color, pegou também E o joguinho clássico do Game Boy Esse aqui do Game Boy Advance não pegou, ele nem entra por causa dessas travas aqui Eu acho que também nem reconhece, porque esse adaptador foi feito para Game Boy Game Boy e Game Boy Color Ele é um adaptador muito bom, esse aqui é original da Nintendo Tem quatro travas com os trafos especial Aí minha gente Muito top mesmo O jogo A gente põe o jogo que era o Banco Preto no Game Boy Na televisão aqui ele aparece colorido Graças a um chip que tem no adaptador Vamos lá fazer o teste galera Se inscreve, dá o like aí, compartilha o vídeo E muito obrigado aí, vamos lá Aquela assoprada né Vamos lá Excepciona não Obrigado Vamos ver se vai pegar Pegou minha gente, assoprada é boa mesmo Cartuchinho também está em bom estado Com o trolinho aí original minha gente Vou fazer uma jogatina para vocês verem aí Aí o joguinho multijogos Esse aqui é 61 em 1 Só jogos tops minha gente Bom demais Vamos para um clássico aqui Quem não lembra né Do Mario com aquela imagem retorcida A gente jogando no Game Boy clássico A gente custando ver o hominho do Mario Quase apagando Mas era divertido demais né gente Aí fica a telinha do Game Boy A Nintendo Ele também minha gente Dependendo do jogo Tem jeito de você aumentar o quadro Tem jeito de você pôr outras cores Muito top esse adaptador aí Eu recomendo Muito top mesmo aí Adaptadorzão Ele fica igual uma fita mesmo E embutido uma fitinha nele Muito top Vamos lá Vamos testar o Mario minha gente Olha lá gente Fica colorido Que dia que você vai ver um jogo de Game Boy Assim colorido hein Vamos jogar um pouquinho Para a gente ver aí Olha aí minha gente Outro mundo Top demais da conta Muito bom mesmo Gente Quem não é inscrito aí Se inscreve Dá uma força aí Muito obrigado aí Pela paciência Gente E o próximo aí Vai ser o Quase Everdrive Do Nintendinho né Mas é muito bom também Custo benefício Baratíssimo aí Minha gente Minha gente Muito obrigado aí Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E acabamos de apresentar O adaptador para jogar jogos de Game Boy Game Boy Color Super Game Boy E até a próxima gente Tchau Tchau